Boa tarde a todos, me chamo Alan Torres, sou coordenador de cooperação técnica da OEI no Brasil. É um prazer estar aqui com todos vocês nesta tarde para falar um pouquinho sobre cultura e especificamente cultura no âmbito da cooperação internacional. Informamos que temos tradução simultânea aqui na Barra de Interação, temos um convidado muito especial internacional, dois, na verdade, mais um que vai necessitar da tradução, que é o diretor da OEI na Argentina, o senhor Luiz Scasso, a diretora da OEI em Portugal, a senhora Ana Paula Laborinho, e teremos também o gestor cultural Tiago Gomes. É um prazer tê-los todos aqui na nossa mesa. E acho que já podemos começar o debate. Lembrando que esse vídeo estará disponível em breve nas redes sociais, tanto da OEI quanto da ENAP. Então, quem chegar atrasado, quem perder alguma parte, tiver que sair um pouco mais cedo, pode acessar em breve as nossas páginas e lá estarão os vídeos. Então, bem, eu gostaria de começar com a senhora Ana Paula, diretora, tudo bem? A senhora... Agora. Boa tarde a todos. Começo por saudar a ENAP por esta iniciativa e também o Escritório do Brasil, por uma iniciativa tão significativa e com uma dimensão tão grande. Permito-me, igualmente, cumprimentar aqueles que me acompanham nesta mesa, o meu colega Luís Secaço, da Argentina. É um gosto partilhar esta mesa com ele. E também o senhor Tiago Gomes, da Fundação Roberto Marinho. Também é um grande prazer pelo trabalho que a Fundação tem desenvolvido. Gostaria, na minha intervenção, de focar três pontos essenciais. E começo por, precisamente, saudar o facto de, numa semana de inovação, nós falarmos sobre cultura, o que quer dizer que a cultura é inovação. E esta dimensão afirma-se cada vez mais. A cultura, hoje em dia, é vista muito para além das artes, como sabemos. A cultura é cada vez mais também uma forma de conhecimento, de aceder ao conhecimento. E, por isso, eu gostaria também de dizer que esta perspectiva da inovação é cada vez mais uma perspectiva que domina. Em termos da cultura na cooperação internacional, permito-me também dizer que tem sido feito um caminho, que tem sido longo, e que, desse ponto de vista, se pode dizer que a América Latina foi pioneira ao considerar também a cultura na cooperação internacional e, sobretudo, numa perspectiva de desenvolvimento. Gostaria de começar por abordar este tema, a questão da cultura e do desenvolvimento sustentável, por isso, a cultura na Agenda 2030. É preciso dizer muito claramente que nem sequer precisamos de recuar duas décadas, vinte anos, para que, de facto, não tenhamos, em termos internacionais, esta perspectiva que hoje é cada vez mais dominante. A cultura não era vista como um eixo importante do desenvolvimento. E, nesse sentido, foi feito um grande trabalho, nomeadamente pela América Latina, para compreender que a cultura está, é um pilar do desenvolvimento, e também, em termos ibero-americanos, nós temos o espaço ibero-americano, o espaço cultural ibero-americano, que é uma das áreas importantes da cooperação. Mas, recuando um pouco, já em 2001, se dizia uma obra que se tornou célebre do John Hawkins, que considerava a cultura o quarto pilar do desenvolvimento. E podemos dizer que é muito a partir desta concepção da cultura como quarto pilar, que começa todo o movimento, por exemplo, um movimento que tem uma expressão importante nas cidades, compreendendo, e é isso que diz John Hawkins, que sem cultura não há planeamento, e todas as políticas públicas têm que ter também esta visão alargada da cultura. É assim que surge o movimento Cultura 21, muito virado para as questões do planeamento das cidades, muito virado para uma ideia de que, de facto, os governos locais têm que trabalhar este compromisso relativamente ao papel da cultura nas cidades sustentáveis, eu poderia dizer que, de alguma maneira, foi um pouco uma desilusão o facto da Agenda 2030 não ter um objetivo específico para a cultura. Muitos setores esperavam que essa nova agenda, que foi uma agenda também muito inovadora, juntando várias áreas que até aí estavam divididas, com uma grande participação da sociedade civil na sua elaboração, a verdade é que não existiu um objetivo específico para a cultura. No entanto, é preciso dizer que quer as Nações Unidas e quer, em particular, a Unesco, deste princípio fizeram saber e fizeram e trabalharam no sentido de se compreender que a cultura era transversal a todos os objetivos, estava presente em todos os objetivos, e, por isso, cada vez mais tem vindo a desenvolver-se um movimento no sentido de reafirmar a cultura como quarto pilar do desenvolvimento. Todos nós que trabalhamos nestes domínios sabemos como a cultura tem tido um papel relevante na coesão social, na transformação dos territórios, na própria dimensão econômica e também a sua relação muito intrínseca entre a cultura e o conhecimento. Quando falamos e quando insistimos que a sociedade do futuro é uma sociedade baseada na criatividade e que as economias cada vez mais têm que ser economias criativas, sabemos que esse papel e que esse desenvolvimento também cada vez mais terá que ter um contributo importante da cultura. É nesse sentido que me parece que, mais uma vez, sublinho que a América Latina e a região ibero-americana se anteciparam bastante através da sua Carta Cultural Ibero-Americana, extremamente inovadora, inovadora, propondo já esta ideia da inclusão social, esta linha da importância da cultura até para a transformação dos territórios e para a erradicação da pobreza, antecipando-se a alguns movimentos que nós hoje estamos a encontrar e devo dizer que da minha experiência pessoal, tendo tido que trabalhar enquanto responsável pela cooperação para o desenvolvimento, da cooperação internacional em Portugal, a verdade é que tardiamente esta questão chegou à própria instituição europeia, hoje em dia cada vez mais ela está presente, mas foi um grande processo que de alguma maneira o espaço ibero-americano e a comunidade ibero-americana anteciparam, e tenho que fazer aqui uma referência muito particular à agência de cooperação espanhola, que muito cedo teve a sua própria estratégia de desenvolvimento, de cultura e desenvolvimento, iniciando todo esse processo de considerar que também esta dimensão, ou que esta dimensão é fundamental para o desenvolvimento. Gostaria, pois, nesta primeira intervenção, só referir que a Organização dos Estados Ibero-Americanos tem-se dedicado bastante a este vetor, que se tornou ainda mais importante num tempo como aquele que estamos a viver de pandemia, em que se percebeu que a cultura tem um papel importante, a ter um papel na saúde das pessoas, na aproximação das pessoas, mas também se percebeu como este setor é um setor de grande fragilidade e a grande necessidade de termos medidas muito concretas para enfrentar esta crise, que é uma crise que tem afetado em particularmente o setor da cultura e os seus trabalhadores. Assim, a OEI lançou um decalco, dez medidas que são também um programa para apoio à cultura, aos agentes culturais, medidas que possam efetivamente reforçar e consolidar um caminho que vinha sempre desenvolvido e que, de alguma maneira, esta pandemia veio travar. É importante sabermos que a cultura, a economia criativa, contribui para a riqueza da nossa região e, portanto, ela não pode ser considerada, a cultura não pode ser considerada uma despesa, tem que ser cada vez mais considerada um bem essencial e é nesse sentido que todos temos que trabalhar. Última referência para o Congresso Ibero-Americano da Cultura realizado a partir do México, onde, dedicado precisamente ao tema da cultura e desenvolvimento sustentável e, por fim, as medidas que estão a ser anunciadas por parte da União Europeia, reforçando bastante o orçamento para a cultura numa perspectiva do seu contributo também para superar a crise e a pandemia que todos estamos a viver, com consequências que não são apenas econômicas, são psicológicas, são sociais, em que a cultura terá um papel fundamental. Muito obrigada. Muito obrigado, diretora. Ressaltando aí dois pontos que a senhora falou da importância da cultura no Brasil, o PIB do Brasil é de cerca de 7 trilhões de reais, correspondeu em 2019, e a economia criativa, uma área que cada vez mais tem sido associada com, quer dizer, é intrinsecamente associada com a cultura, mas agora tem sido visto seu valor econômico, correspondeu a 2,65% desse PIB, cerca de 155 bilhões de reais, que mostra a importância cultural, obviamente, mas também econômica, de valorizar a cultura. E agora, durante esse período de pandemia, foi uma, como a senhora também bem colocou, mostrar a fragilidade desse mercado, desses artistas, desses trabalhadores, que também só no Brasil, em 2019, corresponderam a mais de um milhão de pessoas. Então, muito obrigado pelas suas colocações. E agora gostaria de chamar o diretor Luiz Escasso, na Argentina. Diretor, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela convidação e felicidades para as pessoas do ENAP, que organizaram esta atividade junto com outras instituições, e em particular para meus colegas e companheiros da OEI, do Escritorio da OEI em Brasília, a seu diretor Rafael Caliú e aos companheiros que nos acompanham, assim como um saludo especial a Tiago, a quem terei o gosto de ouvir em um momento, e a nossa querida companheira Ana Paula Laborinho, que acabou de assumir a coordenadora do Programa de Promoção da Lengua Portuguesa da OEI para toda a região, Ana Paula. Saludos desde Buenos Aires. Bem, vou compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint, fazendo dois comentários previos. O primeiro é que não sou muito competente no uso do PowerPoint, ou seja, sejam piadosos, por favor, com minhas diapositivas e minhas pantalas de apresentação, que podem ter muito texto e não ter demasiados dibujos, nem flechas, nem movimentos. O segundo é que não vou me referir a todas as diapositivas com a mesma intensidade. Simplesmente me vou detener para señalar alguns conceitos clave que quisiera compartilhar com vocês. Então, vamos aqui. e... se vê bem? se vê a apresentação? sim, perfeito. sim, sim, perfeito. Bem, o primeiro, a invitação a referirmos a cooperação internacional e cultura me fez pensar e preparar uma apresentação que tem algumas partes diferenciadas. E na busca de não repetir conceitos e apresentações que podiam señalar outros companheiros, me focalizei basicamente em dois âmbitos. O primeiro tem a ver com a noção de cooperação internacional no campo da cultura. E o segundo é um señalamento mais detalhado de em que trabalha a OEI no marco de cooperação internacional no campo da cultura. O primeiro é uma advertencia. Quando falamos de cooperação internacional em geral, falamos de um sistema de cooperação internacional, de um sistema internacional, de um... o sistema cultural se usa pouco, mas podemos usar a palavra sistema educativo, sistema social, sistema econômico, etc. E, em realidade, se você lê no segundo ponto, onde diz o sistema em torno de limitação arbitraria, as delimitações de o que conhecemos como sistemas sociais, são arbitrárias, ou seja, não existem em si... O que nós definimos como cooperação internacional ou não cooperação internacional, o que definimos como cultura ou como não cultura, é uma definição de carácter arbitrário. Eu parto da hipótese de que tudo está vinculado entre si, de que essas delimitações são flexíveis e móveis, e que os mudanços que acontecem a nível global, em termos de mudanços profundos em nosso sistema de organização política e productiva, afetam o que entendemos como cultura, e o que entendemos como cooperação internacional. Por isso, as definições a que vou fazer referência em um momento, não são definições estrictas. Quisiera que se entendam como definições flexíveis, móveis, em construção, em delimitação. Para começar a adentrarnos no tema, o primeiro que quero señalar, é que o que entendemos como cooperação internacional é muito recente. Primeiro, porque antes não existiam as nacionais, o sistema de organização nacional, tanto Estado-nação, é recente na história política da humanidade. Por tanto, não existia a cooperação internacional, porque não existia o Estado-nação como âmbito de organização política de nossas sociedades. Se nós começamos a ver os antecedentes de o que se entende melhor por cooperação internacional, vemos que são recentes. A União Telegrafica Internacional, em 1865, a Conferência de Paz da Haya, é muito interessante, não me vou detener nisso, mas o primeiro intento de criar um banco internacional americano, em 1933. Se conhece ou se entende também como cooperação internacional, o sistema informal de balances entre monedas, conhecido como Patrão Oro, que funcionou até a crise de 1930. a sociedade de nacionais como organismo ou órgão que queria consolidar os espaços de paz depois da Primeira Guerra Mundial. Mas, a partir de 1945 até a fecha, com esses poucos antecedentes previos, a União Telegrafica Internacional, o Patrão Oro, etc. De 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, em frente, se reorganiza completamente o sistema internacional. Se criam novos organismos internacionales, agências multilaterais, bancos de desenvolvimento, agências bilaterais de cooperação, se especializam os instrumentos, se desenvolveu normas jurídicas, que é cooperação, que não, que ajuda oficial ao desenvolvimento, financiamento para o desenvolvimento, créditos, etc. Surgen jurisdicções, ámbitos de manejo das contas públicas respecto a que transferências serão cohes ou não. É a dizer, em um breve tempo, se desenvolveu uma grande quantidade de instrumentos específicos de cooperação internacional, mas que não aparecem isoladamente. Lembrem, a delimitação entre sistemas é arbitrária. aparecem em um grande marco, ou em um grande processo de mudança mundial respeito aos modos em que se organizou a nossa sociedade. que foram os fatores contextuais que permitiram ou que possibilitaram esta explosão de instituições, organismos, normas, procedimentos, regulações. O Bipolarismo, fruto da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reconstruir Europa, o Plan Marshall, um grande programa internacional de apoio integral a uma zona devastada por a guerra, do outro lado do muro, o Pacto de Varsovia, onde Rusia fazia um processo similar com seus países aliados. e isso começa a desenvolver a necessidade de gerar instrumentos específicos. Em os processos de descolonização que multiplicaram a quantidade de atores, apareciam novos países, sobretudo no continente africano e asiático. A planificação, prevendo aos processos da post-guerra, a planificação, sobretudo a planificação econômica, não era uma prática tão habitual. Aparece a economia planificada tanto na União Soviética como no Reino Unido, como se esboçou nos Estados Unidos. E todo este gran processo vai acompanhado de uma revolução tecnológica profunda que desenvolveu o que hoje usemos como globalização, sociedade do conhecimento, sociedade da informação, etc. A isso me vou referir em um momento. Vou voltar ao tema de sociedade da informação e social conhecimento em um momento. Bem, vou mais rápido. Então, sabendo que estas definições não são estrictas, ou seja, que são flexíveis, aqui temos uma possível definição de cooperação internacional, que se las deixo, depois as podem revisar, mirar e demais. Mas vejam o que se señala aqui, o que se conhece hoje como cooperação cultural internacional. Isto está extraído de um texto da OEI que toma como referência textos da Unesco. Vejam, mobilidade e circulação de bienes e serviços, fortalecimento da identidade cultural. Vejo as imagens de vocês e não posso ler o texto. Fortalecimento dos projetos artísticos e culturales, do espaço cultural, mobilidade de profissionais, ideias e projetos, apoio às artes, promoção do diálogo intercultural, da educação e da integração e da coesão social. Segundo o enfoque que tomemos, todas essas coisas formam parte do campo da cooperação cultural internacional. E aqui faltam coisas que nos provee o mundo digital em que vivemos, os videogame, os meios de comunicação, a publicação de livros digitales, muitos, etc. É que se nós tomamos a evolução das revoluções tecnológicas e esta definição que apresento aqui é completamente arbitrária, é uma de tantas, pode haver 5, 6, 7, 20, depende do autor que tomemos. O que quero señalar com este breve quadro é como, em muito pouco tempo, em 200 anos, se produzem mudanças acumuladas que são mais profundos e mais amplios que todos os que vem construindo a humanidade nos últimos 10, 20 ou 30 mil anos. É a dizer, estamos em um processo de mudança a minha forma de ver, civilizacional. Estamos mudando completamente nos modos de viver, de socializar, de sentir, de perceber o entorno, de perceber a nossa própria identidade. pequenas referências. Estamos tomando un texto de uma resenha de James Appelberry. A primeira duplicação do conhecimento em 1750, 1900, isto, eu escreviu nos anos 90, dizia que o conhecimento registrado, é a dizer, o publicado, se duplicava cada cinco anos e estimava que o 2020 seria cada 73 dias. O que quero dizer com isto? Hoje não sei se são 73 dias, podem ser seis meses, um mês ou um ano, mas a quantidade, diversidade e volume do conhecimento que acumulamos é extraordinário. Tomem este ponto, o tráfico mundial de internet através de IP passou de 100 GB por dia em 1992 a 45.000 GB por segundo em 2017. De 100 GB por dia a 45.000 por segundo. Cada GB é uma interação. que acontece com isto? Se explota a operação internacional, explota o conceito de cultura, hoje falamos de consumos culturales, de industrias culturales, de industrias creativas, de economia naranja e demais. Nesta instituição com 71 anos de história teve que ir atualizando e modificando seus instrumentos de cooperación internacional e cultural. É a dizer, para adaptar-se a estes mudanços e permitir e facilitar aos países e aos Estados-membros o desenvolvimento de acções de cooperación cultural internacional. E vou fazer sumariamente, pedo um minuto mais e termino. O primeiro, instrumentos de concertação regional, onde se encontram os países, os ministros e os âmbitos de diálogo. As conferências iberoamericanas de ministros de cultura, tem que señalar um grande documento que recomendo a sua leitura, a Carta Cultural Iberoamericana, fruto da cumbre iberoamericana de jefe de Estado e governo do ano 2006. A articulação que estamos fazendo de nossa programação, o señalava muito bem Ana Paula, com a agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sostenível, e algo que temos com outros organismos internacionais, como Unesco ou como o marco sur cultural. Outra actividade da OEI é a produção de informação e conhecimento para a toma de decisões. Neste mundo complexo que acabo de describir muito brevemente, a OEI produz informação. Acá señalo alguns estudos que han venido orientando-se nos últimos anos a relação entre economia e cultura, o impacto económico da cultura, a generação de riqueza e a generação de emprego. Em parte, por quê? Porque se lhe damos este cariz, nos permite também discutirlo com nossos ministros de economia ou de hacienda de nossos países de diferentes formas. Dizia Ana Paula a importância que a cultura tem a tomar. Se a cultura gera trabalho, riqueza, produção, exportações, identidade, conhecimento, podemos sentarnos a discutir os presupostos de cultura, com os ministérios de cultura e com os organismos internacionais desde outro lugar. Para isso temos que ter dados e nisso temos venido trabalhando. Estamos neste preciso momento com dois estudos muito importantes. Uno é a atualização do estudo que fez o CEPAL sobre economia e cultura que se vai publicar provavelmente a fines de este ano. E estamos desenvolvendo todos os países um estudo muito profundo do impacto que a tenido o COVID nas industrias culturales e criativas da região. A OEI também tem projetos e programas regionales. Começamos muito tarde com algo que se chamava Sistemas Nacionales de Cultura por os principios dos anos 90 onde tentávamos dar conta dos sistemas nacionales que tinham que ver com festivais recitales produção de livros industria audiovisual etc. Aprendimos disso e passamos por demanda dos países a programas muito fortes de apoio para a construção do que se chama conta satélite da medicina de consumos culturales. Hemos sido e digo com orgulho protagonistas e impulsores do desenvolvimento da medicina de consumos culturales nos países da região. Argentina tem suas contas nacionales de cultura graças ao apoio técnico que lhe proporcionou a OEI. Apoio e promoção de industrias creativas e o Instituto Iberoamericano de Educación e Productividade que vai ter um âmbito específico dedicado a as industrias creativas. Bem, com esta breve apresentação quise, não sei se se é sido claro, espero que sim, pero quise señalar que os cambios são globales que impactam na cultura e que nossas instituições de cooperação internacional moldam seus instrumentos em função a esses mudanços. Muito obrigado, diretor. Eu acho que a sua fala complementa bastante o que a diretora Ana Paula falou. Perdão. No sentido de que a gente vê aí uma certa fragilidade no setor cultural que aos poucos tem sido fortalecido e eu não tenho dúvida que o papel de organismos internacionais como o Unesco e o AI buscando fazer essa junção, esse intercâmbio de iniciativas e fortalecimento ajudaram bastante a amenizar toda essa falta de infraestrutura que a cultura passou nas últimas décadas e que agora aos poucos tem se fortalecido bastante. Antes da gente passar a palavra para o Tiago Gomes que imagino eu vá fazer esses bons links culturais do Brasil e outros países, só um esclarecimento, o diretor Sérgio contraiu o Covid e hoje passou a sentir uns sintomas mais fortes, ele está bem, está consciente, está em casa, mas não está podendo participar aqui da nossa mesa. De qualquer forma, imagino eu, a fala do Sérgio iria muito na linha do que o diretor Luiz falou, então, dessa parceria entre ministérios da cultura e organismos internacionais amoldar essa pauta. A OEI aqui no Brasil tem tido uma parceria muito forte, muito coesa com o Ministério da Cultura, com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo no âmbito da economia criativa. Então, temos desenvolvido várias atividades, temos uma linha de financiamento de projetos dentro da área da economia criativa em parceria com o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura. Eu acho que seria um exemplo prático da fala do diretor Luiz Escasso. Mas, sem mais delongas, gostaria de chamar meu amigo Tiago Gomes, conselheiro nacional de juventude e também uma grande liderança da Fundação Roberto Marinho. Tiago, o palco é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui. Enfim, quero saudar aqui a Ana Paula Laburinho, diretor da UEI em Portugal. Temos um grande amigo em comum, Ana, que chama-se Marcos Barão, uma figura que eu tenho bastante carinho e preside o Fórum de Juventudes da Cplp. Sempre me fala muito bem de ti, então já chego aqui te saudando e alegria em estar compartilhando esse fórum contigo. Também quero saudar o Luiz Escasso, diretor da UEI na Argentina. Somos nações irmãs, embora rivalizemos no futebol, no vôlei, a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil e sem dúvida é uma nação irmã, então acho que é sempre uma satisfação estar falando com o Hermano. Quero saudar também esse presente que Caruaru deu ao Brasil, chamado Alan Torres, amigo que está aqui hoje mediando essa mesa. É uma alegria estar aqui. Meu nome é Thiago Gomes, sou goiano, do pé rachado, comedor de pequi, amante de moda sertaneja. Goiás não só é o maior produtor de grãos, ou seja, um produtor de alimentos, mas também um produtor de alimentos de alma, porque a gente encanta e emociona aqui os brasileiros com a música sertaneja. Mas, enfim, a minha experiência profissional, eu estive durante um tempo como coordenador de audiovisual da Cufa, que é a central única de favelas, que foi uma grande faculdade para mim. Também fui gestor e idealizador de um programa chamado Favela Criativa e fui coordenador de Políticas para Juventude no Estado do Rio de Janeiro. Vou compartilhar aqui a minha tela e a minha fala tem três eixos, assim, eu vou falar um pouco sobre favela, juventude, escultura e como isso se amplia na medida em que a gente faz cooperações internacionais. Vamos lá. ok, todos veem a minha tela? Sim, tudo certinho. Maravilha. Vou falar um pouco sobre, o meu lugar de fala é de um jovem que veio da periferia do país e aí eu quero começar aqui fazendo a provocação com esses títulos de filme que retratam a juventude de favela do Brasil. E aí eu até cito sempre uma música quando eu coloco esses títulos que diz o seguinte câmera na mão plano 1 tomada 3 porque é que a miséria dá ibope para vocês? Tá aí, não sei, faz o foco onde quiser a bilheteria sua só não abuse da minha fé glamorize a minha vida distorcendo a realidade em cartaz a grande mentira nos melhores cinemas da cidade. Por que que eu começo com essa provocação? Aqui eu tenho títulos de vários filmes nacionais que retratam a juventude de favela e nesses títulos o que a gente vê é o jovem preto de favela em três lugares ou ele foi ou ele é ou ele será marginal nessas narrativas. Então eu começo fazendo essa provocação porque a gente está falando de um território muito muito são novecentos pessoas são novecentos milhões de pessoas que moram em favelas no mundo segundo o relatório da ONU apresentado em Quito em 2016. As grandes cidades ocupam apenas dois por cento do território global mas concentram cinquenta por cento da população mundial. Em dois mil e quatorze cinquenta e quatro por cento da população global vivia em cidades. Esse percentual deve subir em dois mil e cinquenta para sessenta e seis por cento. Ou seja, de novecentos milhões para um vírgula oito bilhões de pessoas vão estar morando em favelas ou território de origem popular. Só na América Latina são cento e onze milhões de pessoas morando em favela. No Brasil são doze milhões e no Rio de Janeiro são dois milhões de pessoas que moram em favelas no Rio de Janeiro. São dados da ONU e do Instituto Data Popular. Num livro chamado Um País Chamado Favela do Renato Meirelles e Sessataíde. E aí eu vou começar aqui de novo sempre nesse âmbito de pensar e refletir sobre a importância da cultura no Brasil e porque eu estou falando de cultura de favelas de juventude. São mil e cem são mil e cem favelas na cidade do Rio de Janeiro e a pergunta que eu sempre faço é como é que a gente enxerga essas favelas e como são tratados esses moradores e principalmente qual é a narrativa que se tem sobre essa juventude. E aí eu vou trazer aqui mais um dado para terminar o meu contexto de como a cultura e de como esses territórios são narrados. Eu estou falando aqui de Complexo do Alemão do Centro de 2010. A gente tinha uma população de 69 mil 157 pessoas desses 25% seriam jovens então a gente está falando de um universo de 17.500 jovens e garanto para vocês essa é uma favela que eu conheço profundamente que não passa de 100 ou 200 pessoas entre jovens e adultos envolvidos com o poder paralelo. No entanto não é essa narrativa que se fica ou que se tem sobre esses territórios. e aí eu repito isso nessa narrativa ela constrói o imaginário que influencia muito a trajetória não só desses jovens mas desses territórios como um todo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é na favela carioca ou nas favelas do país que grande parte da nossa cultura é realizada é construída. a gente pode falar aqui do samba que nasceu nesse território de origem popular podemos falar do funk eu estou falando muito aqui de Rio de Janeiro e aí quero compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências de como a cultura vinda desses territórios quando elas conseguem ter espaço ter financiamento e visibilidade e quando a gente consegue fazer isso em parceria com outros países como isso ganha amplitude como isso ganha escala e como isso ajuda a gerar renda a trabalhar inclusive a autoestima desses jovens e aí eu vou falar aqui de uma experiência muito particular que a gente começou a fazer na Secretaria de Cultura do Estado em 2014 quando nós fizemos uma agenda de exportação do funk em Nova York a gente teve e aí o funk como cultura o funk como música o funk como forma de dançar o funk como forma de se expressar e a gente teve uma experiência muito interessante em Nova York onde a gente levou alguns MCs e aí produzimos ali um baile funk no Brooklyn levamos uma companhia de dança que eram os vencedores de um projeto muito exitoso chamado Na Batalha do Passinho onde vários jovens de favela dançavam e dançam até hoje funk e levamos um filme que foi muito premiado um filme chamado Na Batalha do Passinho e aqui eu trago uma matéria que saiu no Globo onde falava um pouco sobre sobre essa experiência que foi ter feito essa ação foi uma ação que a gente fez em conjunto com o Lincoln Center e a gente tinha naquele momento infelizmente o Betinho é muito feliz quando diz que projetos são pessoas pouco depois dessa ação eu acabei tendo um outro convite e fui para um outro órgão e infelizmente não tiveram continuidade dessas ações de exportação eu lembro que a gente havia planejado de fazer um trabalho não só em Nova York mas pleiteando também festivais de música pelo mundo para que a gente pudesse exportar o funk como música eletrônica brasileira e também estávamos mapeando na época os festivais de dança para que nós pudéssemos levar os jovens dançarinos de Passinho para o mundo como forma de mostrar o quão rica essa cultura que o Brasil produz e muitas vezes estigmatiza a tua própria produção e os seus próprios atores aqui nos territórios de favela vou mostrar aqui uma outra matéria essa que saiu no New York Times falando novamente dessa experiência que nós fizemos eu me lembro que o baile funk que fizemos no Brooklyn tinha mais gente do lado de fora do que do lado de a lotação da boate foi uma coisa que nos impressionou muito não só de brasileiros mas também de muitos locais embora Nova York seja uma capital difícil de dizer local porque tem pessoas do mundo inteiro em Nova York mais uma outra matéria e aqui estou falando do Passinho como isso reverbera na medida que a gente fez essa agenda internacional em 2014 na medida que a gente ganha amplitude fora do nosso país a gente acaba sendo reconhecido dentro então em 2016 na abertura das Olimpíadas nós tivemos um grande número na abertura com dançarinos do Passinho dançando na abertura das Olimpíadas inclusive dançarinos que estiveram conosco em 2014 em Nova York essa foi uma experiência que a gente fez falando de uma cooperação onde nós estávamos levando um pouco da nossa cultura e um pouco do que a gente produz para fora mas tem uma outra experiência que é o inverso foi de como nós entendemos uma experiência exitosa no outro país e importamos para o Brasil e aqui eu falo das Bibliotecas Park que é uma experiência que nasceu na Colômbia principalmente em Medellín nas comunas que são equivalentes a favelas aqui no Brasil uma experiência extremamente exitosa eles reconfiguraram esse formato de centros culturais enquanto no século XIX o centro cultural tinha como o principal pilar a sala de exposição e aí que tinha também o teatro que também tinha o cinema mas a sala de exposição dos centros culturais do século XIX tem este conceito a sala de exposição é o coração desses centros culturais e o que os colombianos fizeram foram criar esses centros culturais mas tendo a biblioteca como o grande centro como o grande coração desse centro cultural que também tinha teatro que também tinha cinema que também tinha pequenos serviços de saúde e de cidadania tiravam também registro de identidade de CPF ou seja a gente foi a Medellín conheceu e entendeu essa experiência como uma experiência extremamente exitosa era realizada majoritariamente em favelas e trouxe isso para o Brasil e a gente aqui para o Rio a gente fez uma em Manguinhos uma na Rocinha e uma no centro que é essa aqui onde estão as fotos da biblioteca do centro essa aqui já são é a biblioteca de parque de Manguinhos um território extremamente violento com muita vulnerabilidade social mas que a biblioteca tem feito a diferença na vida de muitos e muitos jovens e aqui eu deixo essa imagem para contar uma história rápida aqui atrás tem um prédio abandonado do exército e em 2014 esse prédio foi invadido por vários moradores e havia uma ação da polícia para expulsar essas pessoas que tinham invadido esse prédio e havia uma grande preocupação da Secretaria de Cultura de quando o BOP chegasse a polícia aqui local que as pessoas saíssem pelo fundo e quebrassem a biblioteca então eu faço e fiz durante muito tempo mediação de conflito aqui no Rio e fui até o local da invasão para conversar com as pessoas que tinham invadido para dizer olha só a polícia vai chegar eles vão ser truculentos não duvide disso eles vão expulsar vocês aqui e na medida que vocês fugirem vocês vão fugir pelos fundos e os fundos vai dar justamente na biblioteca parque um equipamento que a gente custou muito a fazer e pode ser destruído e aí uma das lideranças duas ou três lideranças dessa invasão me responderam com a seguinte frase me chamaram de professor eu dei aula de cinema durante muito tempo e disseram professor fique tranquilo porque ninguém vai invadir a biblioteca a gente deu ordem para que mesmo que a polícia chegue violentamente nós vamos sair pela lateral porque essa biblioteca não é sua ela não é do estado ela é nossa os meus sobrinhos os meus filhos a minha mãe a minha tia frequentam essa biblioteca então a nossa ordem para que ninguém saia pelos fundos onde está a biblioteca parque então esse é um exemplo de que quando uma política cultural é feita com 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 maestria né em diálogo com a comunidade onde a gente valoriza as expressões culturais dessa comunidade essas pessoas respeitam esses equipamentos essas pessoas tem apreço por elas então esse é um equipamento extremamente exitoso é uma política que permanece ainda no Rio de Janeiro mesmo com todas as dificuldades financeiras as bibliotecas estão lá e ela e esse exemplo é um exemplo muito claro de uma cooperação internacional no âmbito da cultura a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro foi a Medellín entendeu conheceu e exportou essa tecnologia tão exitosa de Medellín e aí aqui fala um pouco também sobre o futuro canal onde eu pertenço a gente também trabalha muito forte nessa questão de criar novas narrativas sobre essas juventudes narrativas que empoderem essas juventudes que mostrem a favela não como espaço de carência mas como espaço de potência de criatividade de inovação e aí eu faço uma fala sobre uma referência sobre a fala da Ana Paula que dizia que ela diz que cultura e criatividade e economia cultura e a economia criativa seriam devem ser um bem essencial e eu concordo perfeitamente com a Ana Paula Borinho é isso Ana Paula a gente tem que entender isso como um bem essencial e criar narrativas cada vez mais potentes para que as pessoas entendam o quanto a cultura ela é uma potência e aí quero fazer aqui uma 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 ação um exercício aqui com vocês eu pediria que vocês fechassem os olhos enquanto eu vou colocar aqui um áudio por favor e aí Aplausos Eu solto esse áudio para trazer a reflexão e umas palavras de uma figura, de um pensador famoso chamado Bob Marley, que dizia, se todos nós estivermos de mãos dadas, quem é que vai segurar as armas? E a cultura é um dos instrumentos mais poderosos de transformação social, de geração de renda e de cooperação entre pessoas, instituições e nações. Criar projetos, programas e políticas públicas que incentivem essas cooperações é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Com isso, eu encerro a minha fala e agradeço muito a participação e o convite, Alain e todo o pessoal da OEI Brasil. Obrigado, pessoal. Está aqui os meus contatos, Facebook, Instagram, celular. Obrigado, Diego. Acho que foi uma complementação fantástica. A diretora Ana Paula veio com esse viés cultural. O diretor Luiz trouxe esse aspecto da cooperação e dos organismos internacionais, trabalhando em parceria com esses ministérios. E aí você traz essa visão local, essa visão da prática cultural, não só como uma manifestação do seu povo, mas também como um meio de vida, um meio de combate à violência. E acho que a experiência de Medellín, na Colômbia, que também temos um escritório da OEI lá, é uma representação incrível disso. Inclusive trocas nesse sentido. Atualmente na OEI, quem coordena uma iniciativa voltada para direitos humanos e cidadania, é o escritório da Colômbia. Justamente por todo esse conhecimento formado, por toda essa prática de estar lá na ponta, trabalhando com vários atores sociais que se engajam em prol do bem da comunidade. E o bem da comunidade nada mais é do que todo mundo vivendo em paz, todo mundo prosperando, todo mundo tendo acesso a serviços públicos de qualidade. E lá toda aquela lógica de violência começou a ser combatida através disso. Lógico, políticas efetivas de segurança, mas também políticas de socialização das próprias comunidades. E assim tirar aquele peso, tirar aquela marca horrível da violência de tantos anos. Bom, pessoal, para encerrar eu gostaria de pedir algumas palavras finais, da nossa, começando pela ordem da nossa diretora Ana Paula, seguido do diretor Luís Escasso. E para encerrar o nosso querido Tiago. Eu queria apenas dizer que foi também uma grande aprendizagem. Nós vemos como, e em particular eu gostava de dizer que a América Latina e todo o espaço ibero-americano tem aqui um capital que é muito positivo. Eu não falei da questão das línguas, mas as línguas também podem ser muito poderosas para este grande objetivo, que é também o desenvolvimento económico através das indústrias culturais e criativas. A OEI tem tido uma colaboração muito grande com a comunidade dos países de língua portuguesa, até porque há países que pertencem ao mesmo tempo à OEI e à Cplp. E também aqui nós pensarmos, nós sabemos que as línguas são também formas de poder e de afirmação. E pensarmos que as duas línguas, o português e o espanhol, são línguas que envolvem 800 milhões de falantes, que se podem entender uns aos outros, é também uma perspectiva que pode ajudar os mercados culturais, a mobilidade dos artistas e a partilha de experiências. E por isso também aqui dizer que desse ponto de vista nós temos que nos unir nesta cooperação sul-sul, o espaço também dos países de língua portuguesa estão muito, muito ávidos destas experiências que têm sido desenvolvidas e cada vez mais é importante que as organizações internacionais percebam que é necessário financiar projetos de cultura, porque não podemos deixar de ter também essa perspectiva, que é uma perspectiva da necessidade cada vez maior de formação dos agentes culturais. Além daquilo que o meu colega Luís Secaço referiu, que é a importância dos estudos, porque sem os estudos não temos uma base para as decisões políticas, e é preciso que os decisores e que as políticas públicas tenham essa base, que são os estudos, para que possam cada vez mais investir num setor, como investem noutros setores da economia, percebendo que este tem uma capacidade acrescida, que é da transformação social, a transformação dos territórios e também um emprego qualificado, um emprego jovem, portanto, todas as razões para que este setor seja cada vez mais apoiado pelas organizações internacionais. Muito obrigada e foi um enorme prazer participar. Muitos parabéns também ao escritório da OEI no Brasil e ao seu diretor Rafael Caú. Obrigado, diretor. Diretor Luís Secaço. Muito obrigado. Também para mim foi um privilégio e uma alegria poder acompanhá-los. Seinalava, Ana Paula, a importância das coisas que nos unem, das linguas que nos unem, por exemplo. Tiago falava da cooperação concreta, internacional, entre experiências de Medellín e de Brasil. Tudo isso é possível porque temos uma base comum. Quando eu mencionava que a cooperação internacional existe desde que existem as nacionais, porque existem as nacionais, devemos recordar que aqui não havia nacionais. que éramos uma região com fronteras ou inexistentes ou muito sutilmente definidas, onde a gente transcurria, ia e vinha e demais. Fizemos que Tiago señalava que a Argentina é um país e o futebol e o volei como elementos que nos fazem gerar algumas asperezas. Sin embargo, nem o futebol nem o volei são americanos, portugueses, españoles ou de origem indígena. É uma sutileza que quero señalar. Essas duas coisas que a vezes nos geram passões, não são coisas que sejam surgindo como fruto de nossa construção de nossa identidade. Dito isso, eu sou um convencido de que temos o privilégio de viver em uma região do mundo, onde 20, 30 países podemos reunirnos e não precisamos praticamente nada. Incluso hoje temos o traitor, mas a vezes não faz nem falta. Nos entendemos perfectamente, comemos coisas similares, nos entendemos com gestos. Ana Paula me enviava recién no WhatsApp, tu apresentação se complementou com a minha. Não falamos para preparar nossas presentações, se deu como um fato natural. Imagínense o que é uma reunião da Comunidade de Nacionais do Sudeste Asiático, onde temos gente que fala em tailandês, em malaysia, em laociano, em japonês, em coreano, em chino, em inglês, os australianos. Aí não só faz falta o tradutor, tem falta um tradutor cultural, além de um tradutor de língua. Nós temos o enorme privilégio, a riqueza gigante de viver em um lugar do mundo onde realmente em os hechos somos mais similares, mais irmãos que em palavras. Dizia um pensador argentino que os hechos unem, os hechos unem, e as altas traduções são as coisas que a vezes nos unem. E eu sou um comentário de que os hechos nos unem muito mais do que a vezes nos unem. Muito obrigado, diretor. Tiago, para fechar o nosso trabalho. Primeiro, mais uma vez, agradecer. Realmente uma satisfação estar aqui. Como a Ana Paula disse, foi um momento de muito aprendizado. E aí agradeço a generosidade da Ana em compartilhar a experiência e o aprendizado dela. Agradeço a aula do professor Luiz. Vou te chamar de professor Luiz, a partir de hoje, porque foi uma aula. A tua explanação. Aproveito também para agradecer que a Giovana Romário, que me chamou aqui a atenção, dizendo que o termo correto é ocupação e não invasão. Se está certa, Giovana, é isso mesmo. Um prédio abandonado, ele é ocupado e não invadido. E uma pergunta que o Manu me fez, falando sobre como eu enxergo o apoio e o fomento das iniciativas brasileiras no cenário internacional. Acho que a gente tem muito ainda a crescer nesse âmbito, tá, Manu? Primeiro, a gente precisa restaurar nosso tecido cultural no país, que está devastado pela pandemia. Uma grande crise econômica, falta de incentivo público no momento. A gente precisa primeiro se fortalecer e buscar apoio também em nações irmãs, em nações que têm mesmos valores, como o Luiz pontuou. Enfim, acho que é isso. Mais uma vez, agradecer aqui a participação. E parabéns pela mediação, Alain. Um abraço, pessoal. Obrigado, Thiago. Bom, pessoal, encerramos por aqui quase pontualmente. Passamos aí quatro minutinhos, mas foi ótimo. Fomos pontuais, fomos precisos. Acho que a Marina quer dar alguma palavrinha também. Sim, gente. Só agradecer mesmo a presença de todos vocês, dos palestrantes, a parceria da OEI. E, assim, daqui a pouco a gente vai estar lá no palco Arena, na Arena Futuro, com as palestras de encerramento, mais um show. Então, quem puder participar, daqui a pouco a gente se encontra. E agora eu pediria para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um registro, se vocês não se importarem. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Eu sei que evento online é diferente, mas, assim, eu agradeço muito aí a parceria de vocês, tá? Comprometimento, tudo. Vou tirar agora, tá? Tá bom. Depois eu mando para quem quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. E ficamos à espera da fotografia. Tá ótimo, eu mando para o Alan, tá bom? Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.